e boa tarde boa tarde pessoalzinho lindo pessoalzinho maravilhoso chegamos Cheguei, cheguei, cheguei Chegamos na Maratona Véinho, ó Chegamos, meu lindo, minha linda É o nosso terceiro dia Nosso terceiro dia de aula Aqui da Maratona Resolvendo aqui Mano, como eu comentei pra vocês Nesse exato momento Eu não estou ao vivo aqui falando com vocês Mas eu posso de vez em quando aparecer ali no chat Tá? Eu não estou em casa Estou viajando Porque minhas aulas presenciais voltaram Mas essa aula vai ser gravada E de vez em quando se você tiver aí Uma dúvida eu vou aparecer no chat Tirando essa dúvida pra você Talvez eu não te responda aqui Fechado? Mas a aula é aquela nossa dinâmica de sempre Eu vou sempre falando comigo aqui Como se fosse uma pergunta de vocês aí no chat Beleza? Então olha só A nossa terceira aula, galerinha Que tá aparecendo já Eu separei dois assuntos Equilíbrio químico e pilhas Você viu que eu não vou colocar eletroquímica inteira Eu vou focar na parte de pilhas Na verdade eu trouxe a eletroquímica inteira Mas a parte de pilha é a mais importante aqui pra vocês Beleza? Maravilha, galera Então bora lá pra gente discutir essa nossa questãozinha Essa nossa aula de hoje Veja que esses dois assuntos Eletroquímica de forma geral Deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui Que ficou cortada Aí Eletroquímica de forma geral Equilíbrio E equilíbrio Se você perceber Aqui ó São as três tops Então nessa aula três A gente vai pegar esses três assuntos Tá? Então você tem aí um total de dez questões dos últimos anos Caraca, professor É muita questão Pois é Então cuidado, por favor Com essa aula de hoje Tá? O legal dessa aula de hoje É que depois você pode dar pause Voltar Tirar algumas dúvidas Vai mandando aí no chat Que o prof aparece aí no chat Pra ajudar vocês Beleza, meu povo lindo Meu povo maravilhoso Simbora então Quando a gente fala de equilíbrio Na prova da Federal do Paraná Na prova da Federal, galera Quando for aparecer equilíbrio químico Uma possibilidade que aparece É a parte teórica Tá? Você tem que lembrar Que o equilíbrio químico É um equilíbrio dinâmico Ele vai tentar fazer uma pegadinha com vocês Falando assim A reação para de acontecer Quando ela entra em equilíbrio Ô povo Ô povo A reação não para de acontecer Tá? Ela continua acontecendo É uma reação reversível O reagente vira produto No sentido direto E o produto vira reagente No sentido inverso Mas a reação não para Quando eu alcanço o equilíbrio A velocidade com que um reagente Vira produto Fica igual à velocidade com que o produto Vira reagente Nós vamos ter aí Nós vamos ter aí as velocidades ficando iguais E aí nesse momento A concentração fica constante Cuidado Não quer dizer que a concentração fique o quê? Igual Ela vai ficar constante Fechado? Então cuidado com isso Por favor A concentração fica constante E reagentes e produtos coexistem Como é que é isso? Rodrigo Explica aí Então olha só Para ficar mais fácil de você entender Tem aqui o nosso gráfico Tá? Para você entender a brincadeira Tempo No nosso eixo X E Opa, desculpa Tá horrível hoje Aí é Tempo no nosso eixo X E aqui eu vou colocar concentração Certo? Veja Eu vou ter os produtos Sendo formados com o passar do tempo Mas num determinado tempo A concentração para de mudar Tá percebendo? Fica retinho Nesse ponto Vamos ver o que acontece com os reagentes Os reagentes estão vindo Tudo de repente Fica constante Para de mudar Nesse ponto aqui Pitiquinhos Onde parou de acontecer a variação A concentração É que está o nosso equilíbrio Certo? É aqui que está o nosso equilíbrio As concentrações ficam constantes As concentrações ficam constantes E os produtos e os reagentes coexistem 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 Reagentes e produtos coexistem Fica atento nisso Então cuidado Então cuidado que não é o ponto Onde eles ficam iguais O ponto onde eles ficam constantes Para onde variar E para a Federal do Paraná A dica que eu dou para vocês É esse cara aqui Delta G Igual a zero No final da aula Eu vou resolver um exercício Que já apareceu na Federal Que eu acho importante A gente dar uma revisada Porque pode aparecer algo Aí parecido com ele Nessa prova que faremos Beleza? Boa! Então ó Falamos Aqui em equilíbrio Cuidado primeiro com a parte o que? Teórica Depois com a parte de cálculo Não é muito comum na primeira fase A parte de que equilíbrio químico é constante Na primeira fase Ela também vai parecer mais teórica Do que fazer a continha A continha Fica muito mais para a segunda fase E quem tiver interesse depois No curso de segunda fase Nós temos aqui no Resolvendo a Química Um curso de segunda fase De específicas Com 16 aulas Para vocês Que vão fazer a segunda fase de Química Da Federal do Paraná Então olha só Quando a gente está falando de constante O que é importante eu lembrar? Muda de valor Só muda de valor Só muda de valor Com a temperatura Só muda de valor Com a temperatura Ah professor, e se mudar a pressão? Não muda Ah professor, e se colocar um catalisador? Não muda Temperatura Fechado meu povo Então cuidado com essa ideia Só muda de valor com a temperatura Maravilha E quando a gente está falando da constante de equilíbrio O que você tem que lembrar? Pode ser em função da concentração Que nós chamamos de KC Não complete E quando a gente fala de concentração Galera Concentração é só para gasoso Ou aquoso É só para gasoso Ou aquoso Cuidado com isso Por favor Por favor Qual é a diferença entre líquido e aquoso? O líquido Lembra É uma substância pura Derretida Na sua fase líquida Na sua fase líquida No seu estado líquido Aquoso é uma substância dissolvida em água Então é uma mistura Beleza? Cuida com isso Por favor Com esses termos que são importantes aí Como alguns alunos já estão me imitando Por favor Por favorzinho Maravilha galera Então o que eu vou ter? Falou em KC É sempre Concentração dos produtos Elevado a seus coeficientes Dividido pela concentração dos reagentes Elevado a seus coeficientes É claro que o Paul aqui vai fazer O exemplo mais clássico que existe daqui a pouquinho Certo? Então cuidado E vai ter através da pressão parcial Além do seu concorrente Quem mais vai sentir a pressão? Os gases que vimos na aula de ontem Pressão parcial Vimos na aula de ontem também KP Ai professor, está gravado Mas parece até que você está junto com a gente Pressão dos produtos Elevado a seus coeficientes Dividido pela pressão dos reagentes Elevado a seus coeficientes Fechado? Então cuida Por favor Por favorzinho E aí qual que é a sacada aqui galera? A sacada aqui é você lembrar Que a pressão parcial só vale para sistemas o que? Gasoso Só para quem é gasoso Então se eu fizer aqui Vamos fazer um exemplo Jogo rápido Exemplinho Jogo rápido aqui para a gente Nesse exemplo Eu tenho a reação que é a mais clássica De todas Que provavelmente você vai encontrar Na Federal do Paraná Sempre Então você tem aqui O CO2 Atmosférico Dissolvido em água Formando H mais acoso Nossa, já pensou se está essa aqui na prova? Mais HCO3 Que é o bicarbonato Também é acoso Imagina se está isso aqui na tua prova Ano passado Eu acertei muitas questões da prova Na nossa revisão Imagina esse ano Que a gente está fazendo uma maratona Vai estar lá Ele quer A montagem A fórmula do Kc É Concentração dos produtos Dividido pela concentração dos reagentes Mas galera linda, maravilhosa A parada é o seguinte Olha aqui para o prof Sempre confere antes O balanceamento Confere o balanceamento Porque o coeficiente do balanceamento Vai entrar na equação Depois Confere os estados físicos Gasoso Líquido Acoso Acoso Tá? Quem vai participar? Apenas Acoso E Gasoso Então é Concentração dos produtos Elevado a seus coeficientes Dividido pela concentração dos reagentes Veja que a água É líquida Ela não vai entrar aqui Na nossa constante Ai prof Mas e se fosse água gasosa Ou vapor de água? Se fosse água gasosa Ou vapor de água Pitiquinho Aí entraria na constante Beleza? Vapor de água Aparece o Vzinho Ou aparece um Gzinho de gasoso Pode colocar na equação Agora Kp Vamos lá Quero Kp Kp Galerinha Vai ser Pressão dos produtos Só que perceba que agora Os produtos são aquosos Para a pressão parcial Só vale gasoso Então quando não tem ninguém A gente coloca 1 Dividido pelos reagentes Quem é o reagente? É o CO2 Pressão do CO2 Elevado a 1 Certo? Essa é a nossa relação aqui Essa é a montagem do Kc e do Kp Prof Tem alguma relação entre Kc e Kp? Não é muito comum aparecer na prova da federal, tá galera? Mas existe uma relação que é o seguinte O Kp É o Kc Vezes RT Elevado a delta N O que é esse delta N? É o coeficiente Dos produtos Balanceamento Menos o coeficiente Dos reagentes O coeficiente estequiométrico Dos produtos Menos dos reagentes Os gasosos Não é muito comum aparecer na federal Mas eu coloco aqui para limpar a nossa mente Então numa primeira fase de federal do Paraná O que ele pode comentar sobre a constante de equilíbrio? Perceba Que nos dois casos Tanto no Kc quanto no Kp A constante é diretamente proporcional aos produtos Então quanto maior for Anota isso num cantinho aí agora Quanto maior for O valor da constante Mais deslocado no sentido dos produtos Estará a nossa reação Certo? Mais favorecido será a formação dos produtos Constante é diretamente proporcional aos produtos Então quanto maior a constante Maior a concentração de produtos E menor a concentração de reagentes Estamos entendidos, galera? Anota isso Por favor Por favorzinho Professor Já estou cansado Anota Certo? Anota aí Que é sucesso Fechou Falou de equilíbrio A mesma coisa E sexta A mesma coisa Fechado? Professor Vai ser gravado nos outros dias também? Só hoje Quarta-feira E amanhã Quinta-feira Sexta-feira é ao vivo de novo A nossa última aula é ao vivo E a cor Só que daí Sexta-feira é às dezoito horas Beleza? Já anota aí na sua agenda Para você ficar organizado Legal, galerinha Então vamos embora Ó Equilíbrio Parte teórica Foi O que que aparece Chove na prova Da federal Primeira fase Quando o assunto É equilíbrio químico Pode colocar coração Hashtag Estrelinha Asterisco Esqueci De colocar Estrelinha antes Tá? Se tiver marca-texto Que brilha no escuro Use Marca-texto Que brilha no escuro Tá? Que vai ser aí Importantíssimo Para você Essa parte Do deslocamento Do equilíbrio Então bora lá Como o nome já diz Galera Deslocar o equilíbrio É tirar de um lado E levar para o outro Deslocar Tirar de um lado Para o outro O que a gente faz com o ombro? Ó Ui que horror Que dor Coisa horrorosa Certo? O deslocamento Do equilíbrio Galera Só três Presta atenção Três coisas Deslocam O nosso equilíbrio Primeiro A concentração Só que agora Presta atenção A concentração Tem um efeito Que eu vou mostrar Para vocês Tá? A concentração Tem um efeito Que eu vou mostrar Para vocês Mas esse efeito Também pode acontecer Se ele falar Da pressão parcial A federal gosta muito De relacionar isso Então ele vai relacionar A parte de gases Com a parte de concentração Professor Por que você está falando baixinho? Estou falando baixinho Porque vai ter um concorrente Ali No canal do YouTube Do lado E ele escuta a gente Né? Para escutar Tem que estar aqui Com a gente Então ó A concentração Vai ter um efeito No equilíbrio Exatamente O mesmo efeito Acontece Se ele mudar A pressão parcial Do gás Beleza? Show Como é que vai funcionar Esse equilíbrio então? Lembrando Que a concentração Não Muda Valor Da constante Certo? Não muda Valor Da constante De equilíbrio Ela vai continuar Com o mesmo valor Como é que eu chamei Constante de equilíbrio? Ah, chamei KEC mesmo Da constante de equilíbrio Só a temperatura muda Beleza Se eu aumento A concentração Ou a pressão parcial Se eu aumento A concentração Ou a pressão parcial O que vai acontecer? Faz a egípcia Eu adoro fazer a egípcia Faz a egípcia Aumenta de um lado Oh, meu Deus Descompensou Vou fazer aqui Aumenta de um lado Descompensou Oh, meu Deus E agora? Você Desloca Para o sentido oposto No sentido A consumir Aquilo que eu Adicionei E formar Quem está Do lado oposto Beleza? Então você vai ver Que eu estou olhando Aqui para um Nada Nada Porque a câmera Na hora da prova Se você olhar Para o lado Essa aula Vai estar Meio vazia Mas tem um maluco Que está fazendo Isso aqui Você já fala Ih, tem uma questão De deslocamento De equilíbrio Da química Né? Certeza Absoluta E se você Diminuir A concentração Já vamos traduzir Isso aqui também Para um jeito Mais fácil Diminuir a concentração Ou a pressão Parcial O equilíbrio Desloca Para O mesmo Sentido Então vamos lá Faça a egípcia Mexeu na concentração Na pressão parcial Faça a egípcia Está ali Diminuir Oh, meu Deus Descompensou O que vai fazer? Arruma Então desloca Para o sentido Oposto Para que você Para o mesmo sentido Para o sentido De onde eu tirei Certo? Então se eu aumento A concentração O equilíbrio Vai para o lado oposto Então se eu aumento O produto Desloca Para os reagentes Se eu aumento O reagente Desloca Para o produto Agora se eu diminuir A quantidade Pode ser a concentração Pode ser a pressão parcial Se eu diminuir A quantidade Eu vou deslocar Para o mesmo sentido Então diminuir Regente Desloca Para reagente Diminuir Para produto Desloca Para produto Beleza? Cuidado Daqui a pouco A gente faz um exercício Segundo critério Povo lindo Segundo fator É a pressão Cuidado que agora Não é a pressão parcial É a pressão É a pressão Pressão do sistema Pressão que a gente Exerce sobre o sistema Certo? Se eu aumento A pressão E de novo Eu já estava esquecendo Não muda O valor da constante Só a temperatura Não muda Valor Da constante De equilíbrio Beleza? Então vamos lá Galera Se eu aumento A pressão O que vai acontecer? Eu vou Diminuir o volume O equilíbrio Desloca Para Sentido De Menor volume De gás Tem que ser De gás Tá? Porque quem sente A pressão Além do seu concorrente O gás Ah professor E agora O que você Como é que eu vou saber Qual tem o menor volume De gás? É o que tem o menor Número De moléculas Gasosas Já vou fazer um exemplo Né Brasil? Tá? E se você Diminuir A pressão O equilíbrio Agora Maior volume Desloca Para Sentido D Professor Você é preguicento De mais Maior volume De gás Certo? Ou seja Maior Número De moléculas Gasosas Quer ver Ó Presta atenção Presta atenção Eu tenho lá 2A gasoso Mais B Gasoso Em equilíbrio Vou fazer aqui Tudo gasoso Mas não precisa ser Necessariamente Com 2C gasoso Mais D sólido Sei lá Tô brincando aqui Botar um sólido Só pra Pra gente É Ver como é que funciona O que que acontece? Eu não vou Aumentar a pressão É sempre pra Não Cuidado Não pense em sempre Quando ele fala em mexer na pressão Primeiro você vai contar Tá? As moléculas gasosas Veja que aqui No lado dos reagentes É gasoso E gasoso Eu tenho 2 mols do A Óleo coeficiente estequiométrico E 1 mol do B Então vou ter 3 mols De moléculas gasosas Então tenho 3 volumes E do lado direito Veja Sólido E 2 mols de C Que é gasoso Contra só o C 2 volumes Nesse Exemplo Presta atenção Nesse exemplo Aumentar a pressão Vai pra direita E diminuir a pressão Vai pra esquerda Mas isso depende De cada exemplo Depende de cada questão Certo? Então cada questão Vai ser uma questão E isso galera É importante Porque assim ó Prof Mas e se eu tiver O mesmo volume de gás Dos dois lados? Essa é a pergunta Lindinha Se eu tiver O mesmo volume de gás Dos dois lados A pressão não desloca O equilíbrio Tá? Se Tiver Mesmo Volume De gás Nos reagentes E nos Produtos Ou a pressão Não Desloca O Equilíbrio Beleza meu Brasil? Então cuidado com isso aí Por favor Tá? Não desloca O equilíbrio A pressão Se do mesmo Dos dois lados Eu tiver O mesmo volume De gás Mesma quantidade De moléculas gasosas Agora Quando ele falar A pressão Sempre olhe Onde tem mais e menos Não é sempre Para a direita Nem para a esquerda E o terceiro E último fator Agora sim É a Tem Per Tu Era Aí sim A temperatura Pô Vou A temperatura Muda O valor da constante Já vou escrever Como que muda Tá? Muda Valor Da constante De equilíbrio Vou te ensinar Uma malandragem aqui Que você vai levar Para a prova Vai deixar Num post-it aí Para a prova De domingo Tá? Que é o seguinte Você vai aumentar A temperatura Você está fornecendo Calor Está dando calor A reação fala Oh meu Deus Calor Obrigado E absorve Esse calor Absorver calor É sentido o que? Endotérmico Então aumenta A temperatura Equilíbrio Desloca Para Sentido Endotérmico Onde o ΔH For positivo Então veja O ΔH Ele vai te dar Se o ΔH É positivo Ou negativo E se você diminui Você está tirando O calor Diminuindo a temperatura Tirou o calor Oh meu Deus Tirou o calor De mim O que eu vou fazer? Eu vou produzir mais Vai produzir mais Então o equilíbrio Desloca Desloca para Sentido Exotérmico Exotérmico Lembra Se na direita É exo Na esquerda É endo E se na direita É endo Na esquerda É exo Então você tem que olhar O ΔH Não é sempre Para um lado Não é sempre Para o outro Beleza? Então se eu pego Aqui uma reação A mais B Em equilíbrio Com C Aí agora Aqui não importa O estado físico Se ela for Maior que zero O nosso ΔH O que isso significa? Que para a direita É o sentido Endo Então se eu aumento A temperatura Nesse exemplo Eu vou para a direita E na direita É endo Na esquerda É exo Se eu troco O sinal aqui É o contrário Fechou? Tudo bem? Só toma um cuidado Aqui galera Uma malandragem Tá? Ó Vou colocar assim É Isso aqui É aquele temperinho É o algo a mais Que eu trago Para vocês Que é o seguinte Atenção Isso aqui Você só vê aqui Não resolvendo A química Tá? Se você Aumentar A temperatura E a constante De equilíbrio Também aumentar Quer dizer Que a sua reação É uma reação Endo Endotérmica Agora Se você Aumentar A temperatura E a constante Diminuir Quer dizer Que você tem Uma reação Exo Tá? Isso aqui Galera Vale também Claro Se você for pensar É o seguinte Tá? Diminuiu a temperatura Diminuiu a constante É endo Diminuiu a temperatura Aumentou a constante É isso Então diretamente Proporcional Temperatura e constante De equilíbrio É uma transformação Endotérmica E por último Não esqueça Vou botar um balão lá Da memória Isso aqui depois Eu vou mandar para vocês O catalisador O que? Não desloca O equilíbrio O catalisador Não desloca O equilíbrio Catalisador Não desloca O equilíbrio Lembra disso Por favor Ele vai acelerar Tanto a reação Direta Quanto a Inversa Fechado Meu povo Ah professor E gás inerte Gás inerte Também não desloca Equilíbrio Beleza galera? Então anota aí Que é super importante Para vocês Deslocamento Do equilíbrio Para a prova Da Federal do Paraná Use as mãos Não tenha vergonha A sala vai estar Mais vazia Que o normal Então você vai ficar ali Brincando Certo? Pensa nisso Vai te ajudar Bastante Guarda isso aqui Depois Para resolver os exercícios Se você adquiriu A apostila Lá que a gente fez Junto com o Guilherme Ou você ainda não adquiriu O link está aqui Na descrição desse vídeo Vai ter os exercícios De equilíbrio Lá resolvidos Por mim Você vai ver Que eu vou fazer Mais ou menos Essa brincadeira No gabarito Com vocês Tá? Porque foram resolvidas Por mim Eu gosto De no gabarito Colocar um pouquinho De mim Para você saber Que fui eu Beleza? Então Ah professor Eu não sei Que apostila É essa Que você está falando Está aqui Na descrição Aqui Na descrição Do nosso Vídeo O link Para você adquirir A apostila Pode ser só de biologia Só de química Só de física Ou as três Ainda dá tempo Tá? Das últimas provas Da federal Resolvidas E comentadas Por mim Em química Pelo professor Guilherme Goulart Na biologia Sim Guilherme Goulart Na biologia E o Henrique Goulart Irmão do Gui Na física Beleza? Vambora Qualquer dúvida Que você tenha Pô Vai mandando aí Por favor Legal Simbora Segundo ponto Aqui ó Você viu Que equilíbrio Iônico Cai bastante Principalmente O equilíbrio Iônico Da água Então já que é Para a gente Revisar bem Você vai lembrar O seguinte Tá? Eu tenho aqui Um frasquinho Eu tenho aqui Um frasquinho Dig, 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 dig Aê E eu tenho dentro desse frasquinho água Água pura O que significa água pura? Só existem molequinhas de água lá dentro E tá líquida Tá? Só que uma molequinha de água Não tá parada Ela tá se mexendo Chega uma hora que duas molequinhas dessa Se atingem Então duas moléculas De água líquida Colidem E é muito louco Porque vai acontecer o seguinte Vai formar H3O+, Acoso Mais OH- Também acoso Então uma molequinha dessa Perde o H+, Se comporta como um ácido de bronceluri E a outra molequinha de água Recebe esse H+, Funciona como uma base de bronceluri E aí você vai ter o quê? Um equilíbrio iônico da água A água sofre um processo de auto-ionização Ela sozinha por si própria Mesminha Se ioniza E você pode ver isso escrito assim Opa I'm sorry people Quem sabe faz ao vivo Ou H2O Líquido Formando H+, Acoso Mais OH- Acoso Pode aparecer essas duas formas Para você Tá? Nos dois pontos O equilíbrio iônico da água Nós chamamos de KW Tá? KW Equilíbrio iônico da água É o KW E o KW Vai ser dado pelo seguinte Concentração de H+, Vezes a concentração do OH- Produtos Por que não vai entrar o reagente? Porque a água É uma constante, né? Então É líquida Não vai entrar aqui Na nossa brincadeira Então vai ser essa a concentração Fechado, meu povo Cuidado com isso E aí Olha só Falando em cuidado Vou até colocar aqui Cuidado Tá? Cuidado A 25 graus Celsius A 25 graus Celsius Porque se eu mudar a temperatura Vai mudar o valor da constante Então A 25 graus Celsius Geralmente é o mesmo valor sempre Sempre 25 graus Celsius O nosso KW Vale 10 a menos 14 E na água pura Na água pura Eu vou ter o que? A concentração de H+, Igual a de OH- Que vai ser 10 a menos 7 mol por litro Tá? Então cuidado com isso aqui A 25 graus Celsius O KW é 10 a menos 14 E a concentração de H+, de OH- É 10 a menos 7 E aí que vai entrar Galerinha linda Os nossos conceitos de pH e POH Tá? Por que? Por que? Para facilitar o nosso cálculo O pH É menos log Da concentração do H+. Por que eu faço isso? Porque quando eu aplico menos log Números grandes ficam pequenos E números pequenos ficam grandes Tá? Mas lógico que eu vou te dar uma dica A concentração de H+, É 10 elevado a menos pH Então se o pH é 2 A concentração é 10 a menos 2 E o POH Mesma coisa Menos log Da concentração de OH- E isso vai dar pra gente O que? A concentração de OH- É 10 elevado a menos pH Tá? O que é importante A gente não esquecer aqui, galera Que a 25 graus Celsius Tá? O pH mais o POH Tem que fechar 14 Lembra que isso aqui é uma revisão Eu não vou trazer todo o conceito Do equilíbrio ânico da água Só os mais importantes Beleza O que mais que é importante a gente destacar? Ah sim, eu já estava esquecendo Quanto maior for Ó Quanto maior for a concentração de H+, Menor é o pH E quanto maior for a concentração do OH- Menor o POH Números grandes viram números pequenos Certo? Então cuidado E aí pra isso, galera Ó A 25 graus Celsius O nosso pH vai variar de 0 Até 14 Opa Deixa eu fazer uma linha aqui caprichada De 0 até 14 Sendo Que o POH Vai variar de 14 até 0 Porque se o pH é 0 O POH é 14 Porque os dois juntos Tem que fechar 14 Bem na meiuca Que o prof. espera ter feito Bem na meiuca Eu tenho 7 e 7 E aí nesse ponto Bem na meiuca Aqui pra gente É onde está neutro É onde está neutro Abaixo desse 7 Do pH É ácido E acima É básico Então o que a gente tira de conclusão? pH Menor que 7 E POH Maior que 7 O meio está ácido E pH Maior que 7 E POH Menor que 7 O meio está o que? Básico Beleza? Se eu adicionar Uma substância na água E essa substância Influenciar Nesse equilíbrio Eu vou ter variação No pH Então se eu adicionar um ácido Eu vou aumentar a concentração De H+, aumenta Equilíbrio pro lado oposto Aumenta H+, diminui o H-, Eu vou ter o meio ficando ácido Se eu adicionar uma base A base vai consumir o H+, Vai sobrar o H-, Eu vou ter o equilíbrio da água E aí a solução ficando básica Aumenta o H-, fica básico Fechado, galera? Então cuidado com isso Do equilíbrio iônico da água Lembra dos cálculos, por favor Show? Equilíbrio vai aparecer o seguinte Ele vai tentar juntar os dois Então perceba aqui com o prof O primeiro exemplo que a gente fez Perceba que o CO2 em água Está produzindo H+. Se ele está produzindo H+, Ele está deixando a água ácida Sim, está diminuindo o pH Só que ele pode pegar uma questão como essa E falar do deslocamento do equilíbrio Se eu borbulhar mais CO2 O que vai acontecer? Se eu tiver Alguma coisa que reage aqui E diminui a concentração de H+, Ou vai reagir e vai consumir o bicarbonato Ele pode pegar uma questão como essa E pode trabalhar com o deslocamento do equilíbrio E com equilíbrio iônico ao mesmo tempo Veja lá no começo Opa Aqui no começo Que o equilíbrio químico iônico pH, POH Estão em primeiro lugar São os dois primeiros Então cuidado A chance de você ter uma questão Na prova da Federal do Paraná Falando de deslocamento do equilíbrio Envolvendo pH Envolvendo uma solução ácida ou básica É bem grande Boa meu povo Cuidado Por favor Por favorzinho Simbora E agora A última parte da nossa aula Para a gente concluir A parte de eletroquímica Como eu falei lá no começo da aula O foco vai ser nas pilhas Porque é o que mais aparece Tá Mas eu estou com um pressentimento E aí eu trouxe para vocês Essa parte de eletroquímica Só para a gente discutir um pouquinho Tá Porque eu estou com um pressentimento Que talvez Apesar de a gente focar nas pilhas Talvez a gente tenha alguma coisa De metal de sacrifício Então da eletroquímica O que é importante a gente lembrar aqui Para essa nossa aula de revisão Do potencial eletroquímico Pensa Eu tenho potencial para passar Eu vou passar Então você que está assistindo essa live Você tem um potencial de aprovação Na Federal do Paraná O que significa Que você vai passar Você tem potencial para isso Isso vai acontecer Eu acredito em você Certo Então se eu tenho Um elevado potencial de redução O que vai acontecer comigo O nome já diz Elevado potencial de redução Eu tenho maior chance De sofrer redução Sofre redução Sofre redução Oxidante É de sofrer oxidação Sofre oxidação Então eu vou ter o maior caráter o que? Redutor Então coloca no seu coração O seguinte Não existe oxidação sem redução É por isso galera Que o potencial de redução É o potencial de oxidação Com o sinal trocado Lembra? Quem oxida perde elétron Nox aumenta Agente redutor E quem oxida perde elétron Vai perder elétron para quem? Vai perder elétron para quem recebe Então quem oxida Vou fazer um balãozinho aqui Para você nunca mais esquecer Certo? Lembrando que esse material Vai estar disponível para vocês Lá no nosso grupo do Telegram Então vamos lá Quem oxida E quem reduz Não existe um sem o outro Porque quem oxida Perde elétrons Perde elétron para quem? Para quem reduz Porque quem reduz recebe O elétron não vai para o além Quem oxida perde elétron Como é que eu sei? Pelo Nox Domine Nox Domine a química Nox aumenta E quem reduz Nox diminui Nox diminui O agente O agente redutor É o reagente E o agente oxidante É quem reduz Certo? Então não esquece disso Por favor Por favorzinho Quem oxida perde elétron Nox aumenta o agente redutor Não existe oxidação Sem redução Beleza galera? Já vamos fazer um exercício Para a gente finalizar A nossa aula Falando disso E falando em proteção catódica As aplicações da eletroquímica São três E a primeira aposta do prof Na eletroquímica Se for aparecer É a proteção catódica Usando metal de sacrifício O nome já diz Ele se sacrifica Então ele vai oxidar O metal de sacrifício É sempre Quem tem Maior potencial De oxidação Ou menor Potencial De redução Eu fiz Na sexta-feira passada Um carrute De revisão De eletroquímica Ao vivo Dá uma olhada Nesse vídeo também Se você quer Revisar conceitos De eletroquímica Dá uma olhada Nesse carrute Não foi nem uma hora De carrute Fazendo o exercício Você pode ver A galera respondendo Eu vou explicando Cada questão Beleza? Então olha só Metal de sacrifício É aquele que tem Maior potencial De oxidação Ou menor de redução Então imagina um navio Imagina um navio Aqui está Aqui está Rose Aqui está Jack Né? A Rose Era Meio ruiva E o Jack Era loiro No filme Quem não assistiu Titanic O clássico Né? Tá aqui o Titanic Um navio Qualquer Né galera? É feito De ferro E o potencial De redução Dele É menos Zero Quarenta e quatro Volts Em contato Com o oxigênio Com a água Do mar Então o oxigênio Vai fazer a redução A oxidação Do ferro Mas em contato Com o eletrólitos Que tem na água A troca de elétrons Fica ainda mais rápida Tá? Então seria para esse casco Enferrujar super rápido Por que que isso não acontece? Porque em alguns navios Nós vamos ter Primeiro é pintado Né? Então é difícil Ter esse contato A tinta impede Mas em alguns navios Nós temos esse metal Aqui uma placa Placas de metal De zinco Que tem o potencial De redução De menos 0,76 volts De menos 0,76 E aí o que que acontece? Veja que o potencial De redução dele É menor O zinco Oxida Oxida É sinônimo De corroer O zinco Vai corroendo Vai corroendo Vai desgastando O ferro vai ficando Intacto Oxida Corrói Até que chega Num ponto Em que ele acaba E aí ele faz O reparo Coloca zinco De novo E está protegido Novamente Beleza? Então cuidado É a questão Que você lê E resolve Em menos de um minuto Para você detonar Essa questão Na prova Da Federal do Paraná Primeira aplicação É a nossa Proteção catódica Segunda A queridinha da Federal A nossa Pilha Né? Você já deve ter visto Esse nosso esquema Rodando aí pelos grupos Que eu gosto De mandar esse esquema Para vocês Que é o esquema Que a Federal gosta E é o mais caprichado Que eu já fiz Na vida Sobre pilha Pilha é uma célula Galvânica Pode aparecer Para você Onde acontece Uma reação De oxirredução Ou redox Espontânea Nossa DDP É sempre um valor Positivo na pilha Uma reação química Vai forçar Ou vai fazer Com que aconteça Uma transferência De elétrons Gerando uma corrente elétrica Então o esquema Então o esquema padrão De uma pilha É isso aqui Você tem um ânodo Que é o nosso Polo negativo Na pilha Ai professor Mas como é que eu vou lembrar Lembra disso aqui Pipoca Pilha Pilha Positivo Cátodo Então ânodo Ou ânodo Depende do professor É o nosso polo negativo É onde acontece Oxidação Veja que eu O ânodo O melhor ânodo É aquele que tem Um menor de redução Um maior de oxidação Ah faz sentido Prof Legal O ânodo Perde elétron Porque oxida Quem oxida Perde elétron E acaba perdendo a massa Porque o que vai acontecer O metal Vai perder elétron E virar Cátodo Perdão Que vem para a solução Então ele começa a corroer Os elétrons Vão do ânodo Para o cátodo Que é o nosso Polo positivo Cátodo Reduz Vogal Vogal Consoante Consoante Ai 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 Consoante Consoante Vai chegando nessa hora A gente já vai confundindo tudo Então Vogal Vogal Ânodo Oxida Consoante Consoante Cátodo Reduz Quem vai reduzir? Quem tem o maior potencial De redução Ou quem tem o menor De oxidação O nosso cátodo Vai receber elétrons Veja como tem o elétron Antes da flecha Tá? Então ó Elétron depois da flecha Oxidou Perdeu Ânodo Elétrons antes da flecha Recebeu Ganhou Reduziu Cátodo Beleza? Como é que eu sei quem é o cátodo? Pelo potencial Maravilha Para a Federal do Paraná Uma aposta do Profit É que durante o uso O potencial de redução Do cátodo Diminui Por quê? Porque eu vou diminuindo Essa concentração E o potencial de redução Do ânodo Aumenta Então aumenta Porque essa concentração Aqui aumenta Quando a pilha Acaba A nossa DDP Chega em zero E entra em equilíbrio Nossa pilha entra em equilíbrio Para uma pilha Malandragem Pô Pô Viu o exercício? Ele falou pilha Fala célula galvânica E quer saber DDP? Faça sempre O valor Maior Menos o menor Sendo os dois de redução Ou os dois de oxidação Tá? Os dois de redução Ou os dois de oxidação Beleza? Então pilha espontânea DDP positiva Sempre Eletrólise Célula eletrolítica Opa Deixa eu diminuir aqui Para caber Aí Célula eletrolítica É uma reação de oxirredução Não espontânea Então a DDP é negativa Eu vou forçar A reação a acontecer Então uma corrente elétrica Força o acontecimento De uma reação Isso vai acontecer como? Quando eu tiver Uma cuba eletrolítica Eu vou ter eletrodos inertes E eu vou ter uma fonte De corrente contínua Essa fonte De corrente contínua Vai forçar A ocorrer A reação de redução Ou oxidação Aqui dentro O ânodo Preste atenção agora Na pilha O ânodo era negativo Mas aconteceu oxidação E aconteceu oxidação Na eletrólise O ânodo É o polo positivo Mas continua acontecendo Oxidação O que define ânodo e cátodo Não é o sinal É a reação que acontece Então o ânodo Oxida sempre Não importa se é pilha Não importa se é eletrólise A diferença está no sinal Tá? E aqui no ânodo Acontece a oxidação do ânion Que a gente vai ter na solução E no cátodo A redução do cátion Recomendo dar uma olhada Para entender melhor A eletrólise No nosso carrute De sexta-feira Que eu fiz uma revisão lá Beleza? Vamos resolver um exercício? Bora lá resolver uma questão? Não fizemos nenhuma questão Nessa aula de hoje Então eu trouxe uma questão De 2011 Não é mais o perfil Da prova da federal Trazer questão assim Mas É perfil dela Trazer partes De questão assim Então vai ter uma questão Inteira igual Mas pode trazer Partes dela Dentro de uma outra Questão agora Ele fala assim Um dos principais Mecanismos De degradação De compostos orgânicos Aqui representado Pela forma genérica Hidrato de carbono Em ambientes Na ausência de oxigênio É expresso Pela equação química Não balanceada abaixo Tá aqui Delta G Menos 25 kJ por mol Lembra aqui com o prof Vou fazer um balãozinho O delta G Vai medir A espontaneidade Minha nossa Que balãozinho feio A espontaneidade De uma reação Se o delta G For positivo Ela é não espontânea Não espontânea Não acontece naturalmente Se o delta G For negativo Ela é espontânea E se for igual a zero Nós vimos lá Ela está o que? Em equilíbrio Nós vimos lá Na parte de equilíbrio Equilíbrio aqui Certo? Então você já viu aqui Que o delta G é negativo O que você já sabe Delta G é negativo? Delta G é negativo Desculpa galera Bati a mão aqui Sem querer Delta G negativo Você sabe que ela é o que? Espontânea Ela é espontânea Então já Dá uma olhada Meio que por cima Que você já pode Eliminar alguma alternativa A reação acima É espontânea De acordo com a lei de Gibbs Verdadeira 4 Então 4 Precisa estar Nas respostas Jogue com as alternativas Na prova da federal Tá lindinho O agente oxidante Da reação É o sulfato O agente redutor O número de Então vamos lá Vamos lá Vamos fazer pra saber Como é que você vai saber Quem é o agente redutor Quem é o agente oxidante Domine NOX Domine a química Vai ter que fazer o NOX Pra todo mundo Pra você que tá mal de NOX Tem uma aula de NOX Aqui no canal Inteira Tá de NOX E dissociação E ionização Pra você Tá lá na Playlist de básicas Quem já imprimiu o material Tá aqui ó A tabelinha com os NOX Tá Pra eu saber Quem é Quem Separa todo mundo E agora vai pro NOX Perceba que o hidrogênio Aqui tá sozinho Mas ele é um ânion Ele é um cátion Nossa senhora Tô atrapalhando tudo É um cátion Se ele é um cátion Se ele é um cátion Se ele é um cátion O cátion É a carga dele O NOX Quando eu tenho O íon monoatômico O NOX É a carga Então aqui Ele é H mais O NOX É Mais 1 Agora vamos pros outros O carbono é variável O hidrogênio é mais 1 E o oxigênio é menos 2 Sobe multiplicando Menos 2 vezes 1 Menos 2 Mais 2 vezes 2 Mais 1 vezes 2 Mais 2 E a soma do NOX Tem que fechar aqui Zero Pra fechar zero O nosso carbono vale zero Pode acontecer? Pode Agora veja no sulfato O oxigênio vale menos 2 Sobe multiplicando Menos 2 vezes 4 Menos 8 Isso aqui tem que fechar quanto? Perceba que agora Eu tenho essa carga Então essa nossa conta Tem que fechar Menos 2 Tem que fechar a carga Opa Tem que fechar a carguinha Menos 2 Então o enxofre vai valer o que? Mais 6 Desce dividindo Mais 6 Já fizemos O oxigênio Menos 2 Sobe multiplicando Menos 2 vezes 2 Menos 4 Pra fechar zero Por que fechar zero? Porque veja que agora Eu não tenho carguinha nenhuma Então vai fechar zero Pra fechar zero O carbono tem que dar mais 4 Subiu multiplicando Desce dividindo Mais 4 Aqui E professor Não sei o enxofre Mas sabe o hidrogênio Hidrogênio é mais 1 Sobe multiplicando Só tem o hidrogênio Mais 1 Só que a conta Só que a conta agora Tem que fechar quanto? Não é zero Porque eu tenho essa carga Menos aqui Então eu tenho que fechar Menos 1 Pra fechar menos 1 Pensa Que número mais 1 Dá menos 1 Menos 2 Desce dividindo Menos 2 Se a tua matemática básica Tá ruim Você faz assim Vai no cantinho Mais 1 Mais x Tem que dar Menos 1 X Menos 1 Passa pra lá Menos 1 X igual a menos 2 E aí bota o menos 2 ali Vai no cantinho e faz Não tenha medo de ser feliz Porque dominando o nox Domina a química E a água É a dica Que quem me acompanha Desde sempre A dica que eu sempre dou é Nem respira na água Você morre afogado Se respirar dentro da água E você perde tempo Porque o hidrogênio É sempre mais 1 E o oxigênio É menos 2 Como é que eu sei Quem é quem Agora veja De um lado pro outro Da flecha Quem tá mudando o nox Veja que o carbono Tá indo de 0 Pra mais 4 Aumenta o nox Nox aumenta Oxida E veja que o enxofre Tá indo de 6 Pra menos 2 Reduz Então quem oxida Quem vai ser o nosso agente Redutor E quem vai ser o nosso agente oxidante Agente é o reagente Então vou olhar sempre os caras Que estão antes da flecha Agente redutor Agente redutor Cadê? Aqui ó É quem oxida O reagente Que sofre oxidação Agente redutor É toda a substância O carbono oxida Mas o agente redutor É todo o composto orgânico Ali que ele falou Certo? E o agente oxidante É quem reduz Todo o reagente Quem tá reduzindo É o enxofre O agente redutor É o sulfato Então vamos lá O agente oxidante É o sulfato Verdade O agente oxidante É o sulfato Então a 1 Então a 1 é verdadeira Então você já pode riscar A letra E E o agente redutor É o H mais Falciane gerará Calambisgoia Então pode riscar a 2 Já sabíamos que ela era falsa Então ficamos pela 5 Se a 5 E a 3 O número de oxidação Do elemento enxofre No íon Bissulfito Bissulfeto Perdão Bissulfeto É o nome desse cara Bissulfeto É mais 2 Falso É menos 2 Então a 3 É falsa Então já sabemos Que a resposta É a letra D A letra D Tá dizendo que a 5 É verdadeira A 5 é do balanceamento Então vamos terminar A aula agora Fazendo o balanceamento Por oxirredução O que você vai fazer? Já fizemos mais da metade Para o balanceamento Por oxirredução A primeira coisa Que você vai fazer É encontrar o NOX E depois Quem está variando Você vem Nossa, o prof está encostando Demais nessa tela Galera Mil perdões Mil perdões Tá O que você faz? Você vem aqui embaixo E coloca A variação do NOX Do carbono E a variação Do NOX Do enxofre Só de quem muda? Quanto muda? De 0 para 4 Mudou 4 E de 6 Para menos 2 Mudou 8 A Federal do Paraná E te pergunte O que está acontecendo Certo? Assim como ele já trouxe Essa questão E perguntou O que era produzido Na decomposição Anaeróbica De uma matéria orgânica Pode ser Hs menos Pode ser Beleza? Então cuidado Então vamos embora Mudou 4 Mudou 8 Depois Vai multiplicar Pelo coeficiente De atomicidade Maior Então como assim? Eu tenho Um carbono Na esquerda E um carbono Na direita Eu vou multiplicar Por 1 Se eu tivesse 1 e 2 Eu multiplicaria Sempre pelo maior E para o enxofre Eu tenho Um enxofre Na esquerda Um enxofre Na direita Multiplica por 1 Vai dar 4 E 8 Se der para simplificar Simplifique Simplificar por 4 Vai dar 1 E 2 Para terminar Galera linda Para terminar Você inverte O 2 Vai para frente De quem está Com o carbono E o 1 Vai na frente De quem está Com o Enxofre De qual lado? Depende Coloque na frente Daquele que tem mais Onde tiver mais carbonos Onde tiver mais enxofre Você vai colocar o valor Como o número de carbonos E enxofre É o mesmo dos dois lados Tanto faz Então vou colocar o 2 aqui Na frente do carbono E o 1 aqui Beleza? E agora você termina O balanceamento 2 carbonos 2 carbonos 1 enxofre 1 enxofre Hidrogênios Veja que eu tenho H mais aqui Que vai atrapalhar Daqui a pouco A gente termina Oxigênios 2 com 4 6 Aqui eu já tenho 4 Faltam 2 Meu Deus professor Que ódio Desculpa galera Que ódio Fico batendo na tela Então eu coloque Um 2 aqui Porque agora o que você vai ter 2 vezes 2 4 Mais 2 6 2 vezes 1 2 Mais 4 6 E vamos para os hidrogênios Eu já tenho 4 5 Do outro lado eu tenho 1 Mais 4 5 Eu nem preciso mudar Esse cara Como é que você sabe Que fez certo? Pela carga Veja ó Menos 2 Mais 1 Dá menos 1 É exatamente o mesmo íon Que tá lá do outro lado Então Verdadeira A5 Eu juro E é a última vez Que isso vai acontecer hoje 5 Resposta Letra D De Destruímos Devastamos Ai por hoje Fiquei com dúvida Na hora de fazer Esse exercício De balanceamento Meu Deus do céu Eu não sei Aqui No canal Eu tenho um vídeo Resolvendo questões De balanceamento Por oxirredução Se você quiser Ter mais dúvidas Eu vou Depois Mando pra vocês Qualquer coisa Eu mando aí No chat Pra vocês Beleza? Deixei também Um resuminho de NOX Pra vocês No final aqui Quem quiser Estudar um pouquinho De NOX Fechado meu povo? Muito obrigado Pela sua participação Pela sua atenção Essa aula talvez Tenha ficado um pouquinho Mais curta Porque O prof gravou Né? Mas O teu like E você se inscrever E você dar o seu feedback Deixar um comentário É super importante Pro prof Pro nosso projeto Aqui do canal Resolvendo a química Crescer cada vez mais Então a gente se encontra Na aula De amanhã Em duas horas Em Amanhã Duas horas Galerinha Não perca Até amanhã Valeu Tchau Tchau